Me expulsaram da PM três, quatro vezes. Eu voltei todas de forma irregular, todas de forma irregular eu consegui voltar. Me expulsaram da polícia. Eu acordava, tá expulso, por quê? Uma motivação que era totalmente injusta. Aí você ia ver qual era a realidade, porque a gente coloca a cara. Eu derrubei um monte de comando da polícia militar. Minha última operação agora, eu acabei com diversos bingos que ficavam a 30 segundos do batalhão, não tem nada a ver com liberdade individual. Quem não quer que os bingos sejam legalizados são as famílias dos maiores contraventores que são mafiosos. Tem noção do que é uma máfia? Eu sou a favor de liberar bingo. Então, mas vai lá e regulamenta o negócio em Brasília. Mas se regulamentar, tem que recolher tributo, um monte de gente vai poder competir, vai virar um mercado empresarial. Cada um, quem montar o cassino melhor ganha. Mas você tem um monopólio no submundo. No submundo isso já está sendo controlado por algumas famílias que geralmente são aquelas que estão no jogo do bicho. Eles preferem pagar o coronel corrupto para que não sejam oprimidos, gerando outros crimes acessórios como homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, que eles mais fazem. Não é à toa que explodiram um carro na Avenida das Américas. Derreteram a cabeça do Ignacio recentemente com ele. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A contravenção faz 1.5 bi no Rio de Janeiro. Cara, jogo do bicho. Jogo do bicho e cassino clandestino são máfias insuportáveis. E são máfias de preguiça legislativa. A gente discutiu legalização e descriminalização e tem a questão do jogo. Porra, não tem o que resolver. Vai continuar jogando. Você pode proibir e fazer o caralho que os caras vão continuar jogando. Regulamento e tributa. É. Já era. Não tem papo. Regulamento e tributa.